Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. Eu sou o Thevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar o caminhão Constellator. Vou começar fazendo um traço aqui reto, ó, pra fazer o baú lá atrás. Faço um traço reto aqui, ó, mas um pouco subindo aqui, ó, e aqui eu vou fazer outro traço, ó, pegar daqui e descer pra cá. Se você não conseguir fazer assim, você pode utilizar uma régua. Aqui eu vou fazer um traço, ó, na vertical, descendo, traço reto. Aqui eu vou fazer outro traço, vou fazer a borda aqui, né, do baú. Seguindo os primeiros que eu já fiz. Aqui eu faço o cantinho aqui. Em seguida eu vou pegar um traço aqui, ó, pra fazer a gabine. Faço um tracinho aqui, ó, que eu vou pegar esse traço aqui, eu vou descer, ó, afinando aqui nessa parte. E daí que eu vou descendo, eu vou afinando aqui, ó, aqui eu vou pegar outro traço também, ó, afinando essa parte. Aqui eu vou pegar um traço subindo aqui, um pouquinho, ó, que eu já vou fazer o lado da gabine. Esse traço aqui eu já vou descer reto, posso descer direto, né, nessa parte aqui eu vou vir pra cá, ó, seguindo o mesmo traço que eu fiz aqui no baú. Vou descendo assim pra cá, ó, reto. Aqui eu vou pegar outro aqui embaixo, ó, outro traço. Esse traço aqui eu vou fazer aquela parte de cima, ó, eu dou uma entradinha aqui. Faço outro traço aqui, nessa parte aqui eu faço um tracinho, ó, pra cá. Aqui eu faço outro. E daqui eu já vou fazer a janela aqui, ó. Aqui eu vou pegar outro traço subindo. Já pra fazer o retrovisor, ó, aqui eu vou pegar um traço, ó, na horizontal pra fazer o retrovisor. Desço reto aqui. Aqui eu já vou fazer um pouco de lado aqui, ó. Bom, aqui eu vou fazer uma luzinha aqui, ó. Aqui em cima. Aqui eu vou pegar um tracinho, ó. Desço. Agora aqui eu venho pra cá, reto. Aqui eu vou pegar outro traço aqui, ó. Vou descer aqui e pego outro traço aqui, ó. E aqui eu venho pra cá. Aqui eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Faço uma sombra aqui no para-brisa. E aqui eu vou fechar aqui essa parte aqui, ó. Daqui eu já pego um traço aqui, ó. Arredondando um pouco aqui no cantinho, aqui em cima. Pra fechar essa parte aqui. Daqui eu já finalizo aqui, ó. O baú aqui atrás. Faço o detalhe aqui de cima da gabine, ó. Aqui eu faço outra luz aqui. Essa parte aqui do para-brisa eu já desço aqui, ó. Pra cá, um pouco pra cá assim, ó. De lado, tipo uma barra. E aqui embaixo eu faço um traço reto. Aqui, essa parte aqui da janela eu desço mais um pouco, ó. Do que o para-brisa. E aqui eu venho pra cá, subo um pouco aqui, ó. Sempre com um traço reto aqui, ó. Aqui eu já finalizo aqui o retrovisor. Faço o final do retrovisor aqui. Aqui eu vou descer um traço. E aqui eu faço a maçaneta da porta. Aqui eu faço um tracinho aqui do lado, ó. Seguindo o mesmo traço que eu fiz aqui na janela. Aqui eu vou fazer um traço, ó. Eu vou fazer uma antena aqui. Eu pego a antena daqui, ó. Aqui do outro lado eu vou fazer o retrovisor. Aqui eu já pego um traço reto aqui, descendo. Aqui eu já pego um pouco arredondando aqui do lado. Aqui eu vou descer aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, ó. Eu vou fazer outra antena. E aqui, ó. Um pouco acima da antena aqui, eu faço um traço reto. Aqui também eu vou descer reto. Aqui também eu desço reto pra cá, ó. Pra baixo. Aqui nesse cantinho eu faço um tracinho aqui, ó. Aqui nesse aqui também eu faço um tracinho. Descendo aqui. Aqui um pouco abaixo das antenas eu vou fazer um tracinho aqui, descendo. Pra fazer o farol, ó. Aqui eu desço aqui. Aqui eu faço o farol redondo, ó. É redondinho. Faço um círculo. Faço alguns detalhes aqui do lado. E aqui eu vou fazer um traço reto, ó. Pra cá. Aqui eu vou pegar outro farol. Faço o mesmo processo, né. Redondinho aqui. Faço um círculo. Aqui embaixo, ó. Eu vou pegar outro traço. Reto aqui. Arredondar um pouco aqui, ó. Nessa parte. Aqui eu vou abrir um pouco mais pra cá. E desço reto. Aqui eu já faço outro farol aqui embaixo. Vou fazer um círculo aqui. Aqui também eu já pego essa parte aqui da frente. Eu já desço reto. Aqui eu já desço mais um pouco pra baixo. Desço um pouco mais pra baixo do que o farol. Nesse cantinho aqui eu faço um cantinho assim, ó. Um pouco circular aqui. Aqui eu vou pegar outro farol. Mesma coisa. Faço um círculo aqui. Aqui no cantinho do farol eu vou descer outro traço. Faço um traço reto aqui embaixo também. Aqui nessa parte aqui eu vou fazer três faróis aqui, ó. Bem no meio. Aqui abaixo dos faróis eu faço a placa. Nessa parte aqui eu vou fazer outro farol. Aqui, ó. E aqui eu já faço outro traço aqui embaixo. Aqui já finalizando a parte de baixo da gabine. Faço outro traço aqui também. Aqui eu vou pegar um detalhe aqui embaixo, ó. E aqui desse farol aqui eu já vou vir pra cá, ó. Seguro com esse traço pra cá. Traço aqui descendo aqui da janela. Aqui da frente eu pego outro traço, ó. Pra fazer o paralama. Que eu vou subir aqui, ó. Subo aqui e vim pra cá. Seguro com esse traço que eu fiz aqui em cima. Minha janela. E nessa parte aqui eu já finalizo aqui. Essa parte aqui que eu comecei aqui, ó. Aqui eu já faço o paralama. Aqui eu pego um traço aqui, ó. Vou descer aqui. Eu já subo um pouco esses traços pra cá, ó. Porque eu já vou descer aqui com o paralama, ó. Essa parte aqui da frente. Aqui eu vou fazer o pneu, ó. Pneu bem encostadinho aqui no chão. Na frente dele bem rebaixado aqui, ó. Aqui eu faço a calota aqui, ó. Faço alguns detalhes aqui dentro. Mais ou menos nessa direção aqui. Eu vou pegar aqui o paralama de trás. Ó. Faço aqui um traço. Vou pegar o paralama de trás. E daqui, ó. Finalizo o baú. Aqui eu já vou pegar um traço aqui subindo, ó. Eu peguei esse descendo. E aqui eu já pego esse subindo pra cá. Um traço reto. Que aqui a gente já tá vendo em perspectiva, ó. Que eu vou pegar outro traço aqui, ó. Subindo pra fazer os pneus aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pneu, ó. Vou fazer a calota aqui primeiro. Já vou diminuindo o tamanho dos pneus aqui, né. Por causa da profundidade. Aqui eu finalizo aqui o paralama, ó. É que essa parte aqui eu vou escurecer bem essas partes aqui das rodas. Então eu não vou detalhar muito aqui, né. Só vou fazer alguns detalhes principais aqui. Vamos basear na hora de fazer o sombreamento. Aqui eu finalizo aqui o paralama lá de trás. E aqui eu finalizo aqui o baú dele aqui, ó. Faço um traço aqui na vertical reto subindo aqui, ó. Vou fazer outro traço aqui. E aqui vários traços aqui nessa parte. Agora eu vou começar o sombreamento com os lápis 6B e 8B. Essa parte aí atrás eu vou escurecer bem atrás da gabine. Lá do baú, né. Escurecer. Colocar bastante pressão aí com 8B. Se você quiser saber mais sobre desenhos realistas. Eu tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra quem quiser conhecer. Agora eu já uso o 6B. Sombreando aí a gabine. Já sombrei o mais de leve, né. Faço o sombreamento bem de leve. Só vou escurecer aí nesses contornos aí. Nessas partes do dividimento aí. Eu escureci um pouco mais. Aí nessa parte aí eu já uso o 8B. Nessa parte aí do para-brisa. Escureço bem. Principalmente em cima ali, onde tem uma sombra. Escureço bem mais. Agora eu já faço o retrovisor com o lápis 6B. Essas partes aí mais escuras eu vou fazendo com o 8B, né. Parte aí da janela. Dos contornos ali. Essa parte aí eu vou aplicar um sombreamento com o 6B bem de leve ali do lado, né. Deixar uma parte ali praticamente em branco. Pra fazer o reflexo ali. Essa parte aí do lado eu vou deixar em branco. Só vou fazer algumas faixinhas ali do lado. Com o 6B. Alguns tracinhos, né, no caso. Essa parte aí eu faço como eu fiz lá em cima, né. Bem de leve. Essa parte aí roda do farol eu vou escurecer bem com o 8B. Essa parte aí também eu vou escurecer bem. Vou escurecendo aí ao redor do farol. Deixando ali a parte do farol em branco, né. Vou fazer ela aí com o farol aceso. Então eu vou deixar ela ali em branco. Faço também ali a antena, né. Com o 6B. E aí A parte do farol de trás eu faço a mesma coisa. Essa parte aí ainda eu vou detalhar um pouco mais. Vou escurecer mais. E fazer algumas faixas que ela tem aí na frente. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Esses detalhes aí eu vou aplicando com 6B, né? Todos esses detalhes aí que vocês estão vendo agora. E pra fazer esse efeito da luz acesa aí, eu vou passar na caneta borracha ali, ó. Vou fazer essa parte aí praticamente em branco ali, a oeda do farol. Deixando ali em volta em branco. Agora essas partes aí eu já volto trabalhando com 8B. São as partes mais escuras ali atrás. Ali no laro, né? No caso. Faço reflexo ali no baú. No pneu também eu vou trabalhar com 8B, fazer as partes mais escuras. Principalmente aí embaixo, eu trabalho bastante com 8B. Vou deixando a área ali mais clara. Agora eu faço a parte das calotas aí. Deixando a parte em branco. E fazendo aqueles parafusos, né? Que ela tem ali. Deixando a parte em branco. E aí Deixando a parte em branco. Essa parte aí eu vou sombrear toda com o 6B. Essa parte aí do baú. Depois eu vou fazer vários tracinhos. Agora eu vou trabalhando aí embaixo com 8B. Com 8B nas partes das rodas aí. Esses detalhes eu vou escurecer bem. Eu vou deixando ali a parte das calotas em branco. E vou escurecendo 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 em branco. Nas partes ali dos pneus. E agora eu já aplico o sombreamento aí na frente com 8B. Escurecendo bem. Cá já eu vou fazendo essas listras aí. Essas faixas aí no baú, né? Agora eu vou reforçando aí embaixo Reforçando um pouco mais Escurecendo Então é isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Você deixe seu comentário Se deixe sua curtida E eu mostro aqui alguns passos Alguns jeitos que eu faço Para desenhar Então eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí